Hoje de manhã, nós não falamos sobre Jó, o que temos feito e vamos voltar a fazer semana que vem. E hoje à noite nós normalmente falamos sobre Eclesiastes, mas também não, vamos continuar, vamos encerrar o que estávamos falando de manhã. Nós olhamos para o livro de João como o coração do homem é faminto por glória e como isso se manifesta na nossa cultura, mas como isso se manifestou em todas as culturas e como a nossa tecnologia não muda, não nos muda, mas também ela não cria em nós essa ânsia por glória própria que também o mundo da tecnologia no qual nós estamos inseridos expressa e a guerra que o homem trava entre egos no mundo em que se valia, de todas as formas e tecnologias que ele teve, agora tem tecnologia abundante para fazer isso, não só com quem mora do nosso lado, mas com quem mora do outro lado do planeta. E nós olhamos hoje para João, não é? Cinco, e nós queremos continuar em João e nós queremos praticamente finalizar aquilo que nós começamos. Simplesmente nós desligarmos o plug da busca da glória própria, ou às vezes aquilo que a Bíblia chama de vanglória, simplesmente a gente desligar a autoglorificação, como a gente viu hoje pela manhã, encontraremos uma realidade que não é apenas assustadora, é desesperadora. Nós vimos no final do culto na manhã de hoje que simplesmente ir em direção àquilo que nós fomos chamados, tomar a cruz e negar a nós mesmos, não é o fim. Se simplesmente a gente expor a vaidade da nossa autoglorificação, nós seremos recebidos apenas, cairemos apenas nos braços do desespero. E como o Eclesiastes, o autor, falou, eu odiei a vida. Então a única maneira segura de expor a vaidade da autoglorificação em nossos corações e que aparecem agora mais abundantemente em nossos feeds, em nossas redes sociais, é colocar e oferecer uma glória maior em troca. Mas é totalmente impossível simplesmente se livrar ou ser liberto da busca da autoglorificação para ficar sem glória. Nós fomos construídos de tal maneira que o nosso coração quer glória. E ele nunca vai ficar vazio disso. E para essa maior glória, nós nos voltamos para João 17. E vamos passar aqui como que voando por cima desse grande capítulo, só para dar um panorama disso. E aqui a gente encontra a nossa base na era da realidade virtual, das redes sociais e da autoglorificação ganhando espaço para se manifestar nos nossos feeds, da mídia social. Nós precisamos, a única maneira de nós nos livrarmos disso, nós vimos que todos os homens, você pode voltar milhares de anos atrás, até Babel, por exemplo, como eles pegaram o melhor da sua tecnologia e falaram, vamos construir um nome para nós, vamos ficar célebres, vamos tentar não ser esquecidos, vamos nos autoglorificar. Não é a tecnologia que cria isso. O que está lá, está lá desde o Éden, e na verdade está desde antes do Éden, no coração de Satanás. Então, o que nós chamamos de recorrer ao livro da glória, alguns puritanos, por exemplo, falavam que esse título era sinônimo dos capítulos 13 a 21 do Evangelho de João. Mas o coração disso, especificamente, é exatamente a oração sacerdotal de Jesus, a oração dele como nosso sumo sacerdote, naquela quinta-feira, depois de ter pregado o maior sermão que esse mundo já ouviu, em João 14, 15, 16, ele orou e Deus permitiu, eu já disse isso aqui numa série de sermões sobre João 17, que todos os puritanos e grandes pregadores da história chamam João 17 de o santo dos santos da Bíblia. É o único lugar, Jesus vivia em comunhão contínua, em oração, nós vamos ler que os discípulos acordavam de manhã cedo, onde estava Jesus, ele tinha ido para um lugar orar, mas a gente não sabe, a gente não tem acesso a esses momentos profundos e íntimos entre o Deus Filho e o Deus Pai. Aquilo que nós chamamos da oração do Senhor não é a oração do Senhor, é ele nos ensinando a orar, mas aqui é a oração dele, aqui Deus abre a cortina e deixa a gente ver aquilo que você não vai ver em nenhum outro lugar, como aqui, esse momento único de intimidade profunda, onde a segunda pessoa da Santíssima Trindade está orando, está falando com o Pai, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, através do Espírito Santo, ele é o Messias, o Cristo, o ungido, e a cruz é eminente quando Jesus ora aqui, ele está a horas de ser preso, e Cristo volta a sua atenção para o seu Pai em oração, e nós somos convidados, nesse único lugar na Bíblia, a estar lá, a ouvir oração, é interessante como os outros livros, os outros evangelhos contam muitas coisas a respeito daquela noite, mas João, ele não se concentra nos acontecimentos, ele se concentra no que Jesus falou, no que Jesus pregou naquela noite, na oração de Jesus naquela noite, e em todo João, especialmente em João 17, ou em 2, Jesus tem sido, tem se aproximado do ápice, apesar de isso estar no movimento contrário com a sua popularidade, então, agora ele chegou no momento de Deus ser glorificado, em Cristo, e o ministério ali, nós podemos dizer palestino de Jesus, foi relativamente localizado, Jesus não se distanciou muito do lugar onde ele cresceu, ele viveu a vida toda num raio não muito grande, no grande império romano, então, aquele ministério palestino relativamente localizado de Jesus está prestes a pisar no palácio cósmico da cruz, e atingir o universo inteiro, a terra e o céu, e é o que nós lemos em João 17, 3 a 25, a oração de Jesus se concentra, primeiro na união do pai com o filho, nos versículos de 1 a 5, então, essa primeira oração que a gente vê aqui de Cristo, é a oração pela glorificação mútua, que ele glorifique o pai, e que o pai o glorifique, ele diz assim, pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, isso é a cruz, você vê, você pode, o homem pode olhar para a cruz de uma maneira, como aquelas pessoas que olharam naquele dia, o horror final, mas ali está a glorificação, a vindicação final, do valor infinito do nome de Deus, e do valor infinito, como satisfação completa do coração do pai, de Cristo, em Cristo na cruz, nos evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, a cruz aparece como uma ruptura somente, ela aparece apenas como um abandono do filho, como esse momento de ruptura, mas não no evangelho de João, o evangelho de João nos leva um pouco mais, profundamente, João nos dá um ângulo único da cruz, se você tivesse só Mateus, Marcos e Lucas, você não teria esse ângulo agudo e profundo da cruz, que só João nos dá, no evangelho de João, a glorificação do filho começa na cruz, e não na ressurreição, não com a ressurreição, ou com a ascensão, ou com a entrada dele no céu, ser levantado na cruz, é ser exaltado e glorificado, e a cruz, no esquema das coisas, mostrada por João, é o começo da exaltação de Cristo, é a razão pela qual ele veio, na cruz o pai e o filho, serão comutamente glorificados, a cruz vai glorificar totalmente o pai, mostrando que, aquilo que você pensa ser mínimo, o pecado, no eleito, merece a ira infinita de Deus, a cruz mostra a santidade de Deus, de uma maneira espantosa, muito mais do que o inferno, muitas pessoas se impressionam, com a ira no inferno, mas, a cruz nos mostra algo mais espantoso, Jesus é o objeto final, eterno, do amor do pai, mas, quando o pai, quando Deus, pai, vê o meu pecado, em seu filho, ele derrama a sua ira, isso mostra como não há, como você, tentar, fazer Deus, fazer algo com o pecado, que não seja derramar a sua ira, há um único lugar, que você podia imaginar, que o pecado podia estar, onde Deus, é, contivesse a sua ira, era, em seu filho, no objeto final, do seu amor, mas, quando Deus mostra, que mesmo que o pecado, esteja, no, amor final, do seu coração, ele pune o pecado, então, olha, o ser humano, se Deus, quando viu o meu pecado, em seu filho, derramou a ira infinita, imagine, quando Deus, for tratar com cada homem, do seu próprio pecado, Jesus, nunca cometeu o pecado, ele estava carregando o pecado, dos eleitos, ainda assim, não houve nada, que retivesse a mão de Deus, ou que derramasse, menos da sua ira, a não ser a sua ira infinita, então, nunca tente, é, racionalizar um pecado, nunca tente olhar, para Deus, de uma maneira, com que ele possa passar, de alguma forma, por cima, de qualquer pecado, de qualquer pessoa, quando ele viu, o pecado, sobre o seu filho amado, ele derramou, sua ira infinita, então, na cruz, o pai e o filho, serão, comutamente, glorificados, não há nada, que desonre Deus, é, na vida, de todos aqueles, que ele vai salvar, que não foi punido, perfeitamente, ali, e quando o filho, for levantado, na cruz, ele vai refletir, ao universo, a glória do pai, o valor infinito, do pai, o valor infinito, de Deus, de tal maneira, que, é, nenhum pecado, merece outra coisa, porque como o pecado, não dá glória a Deus, como o pecado, é não dar glória a Deus, não é, a essência do pecado, é a vanglória, não é, ou a auto glorificação, da criatura, é, Jesus mostra, o valor infinito, da glória, do pai, do qual, ele é o brilho, da glória, ele é, a glória do pai, e a glória do pai, vai brilhar dentro, e através do filho, agora para sempre, nós vemos, a glória do pai, em seu filho, para sempre, para sempre vai ser assim, tanto é assim, é, está dentro, e através desse, é, é, ícone cultural, de desgraça, que é a cruz, não é, é, que nenhum autor, até o primeiro século, ousou ver qualquer coisa, não sei, como símbolo máximo, da desgraça, uma forma tão, de onda, de, de, de morte, é, se torna o símbolo, é, que para sempre, Jesus vai carregar, ao, por toda a eternidade, ter as marcas, da cruz, e essa glorificação, mútua, levará, a ressurreição, gloriosa, é, a seguir, mas, a glorificação, de Cristo, começa, na cruz, só João, nos, nos leva, por esse caminho, no versículo 4, e 5, ele diz, eu te glorifiquei, na terra, tendo cumprido, o trabalho, que tu me deste, para fazer, e agora pai, glorifica-me, em sua presença, com a glória, que eu tinha contigo, antes que o mundo, existisse, então, da glória da cruz, a glória da ressurreição, a glória da ascensão, a glória da entronização, é, tendo recebido o nome, sobre todo o nome, Jesus sempre foi o Deus eterno, mas agora, ele está entronizado, como filho de Deus, e filho do homem, então, é, na eternidade, como rei soberano, sobre todas as coisas, essa glória, que existia, por toda a eternidade, mas que agora, é amplificada, só o pai, e o espírito, podiam ver, a imensidão, da beleza, infinita, de Cristo, que é a glória, de Deus, mas, esse plano eterno, amplificou, e, é, externalizou, é por isso, que não só, os redimidos, homens, mas, os anjos do céu, Pedro, se debruçam, para olhar, o que Deus está fazendo, eles não podiam, eles conheciam, Deus no qual, eles conheciam, a segunda pessoa, da Santíssima Trindade, do qual, eles, tapavam, a sua face, e com asas, tapavam seus pés, e cantavam, santo, 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 mas, eles não podiam ver, todas essas belezas, e nós, em segundo lugar, a oração de Jesus, se concentra, na união, do filho, com a igreja, que vai do versículo 6, ao 19, Cristo, puxa, a igreja, para essa equação, que existiu, eternamente, entre as três pessoas, da Santíssima Trindade, e, porque as implicações, dessa incrível glória, são, é, imediatas, para nós, os que cremos, embora seja difícil, é, ver no final, de João, o ministério de Cristo, produziu, uma pequena igreja, uma igreja, uma igreja, apostólica, não é, e essa, que nós podemos chamar, de igrejinha, hoje, muitas pessoas, desprezariam, porque, era uma igrejinha, muito pequena, não é, e as pessoas, é, tem muita dificuldade, de se livrar, das ideias, culturais, Jesus nunca se impressionou, com as multidões, a última multidão, que ele viu, gritou, crucificam, então, essa, pequena, igreja, apostólica, esta igrejinha, glorifica Cristo, ele diz assim, eu sou glorificado, neles, versículo 10, e todas as minhas coisas, são tuas, e as tuas coisas, são minhas, e neles, eu sou glorificado, então, ora, para que a igreja, seja uma, como, o filho, e o pai, são um, no verso 11, ele nos leva, para essa equação, e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, pai santo, guarda, em teu nome, aqueles que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós, então, enquanto, estava na terra, Cristo entregou, as palavras do pai, à igreja, aquela pequena igreja, não é, e por que, para que eles pudessem ter, a alegria de Cristo, cumprida neles mesmos, ele diz nos versículos, 13 e 14, diz, mas agora, vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham, a minha alegria completa, neles mesmos, pai, dê-lhes a tua palavra, não tem como a alegria completa, está lá, de outra forma, dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque, não são do mundo, assim como eu, não sou do mundo, então, Cristo vai comprar, essa alegria, com o seu próprio sangue, que alegria, alegria, a sua própria alegria, no pai, e do pai, no filho, no espírito, por toda a eternidade, então, essa passagem, um vislumbre, verdadeiramente precioso, da união, da igreja, com o seu noivo, com o filho de Deus, com Cristo, em terceiro lugar, a oração de Jesus, se concentra, na união, entre pai, o filho, e a igreja, a partir, do versículo 20, até o 26, quando ele diz, não rogo somente por estes, por aquela pequena igrejinha, mas também, por aqueles, que pela tua palavra, pela tua palavra, pela tua palavra, não há outro caminho, nem de ser santificado, não há outro caminho, de fazer parte, da verdadeira igreja, a palavra, é o único caminho, é através dela, que nós somos, gerados de novo, regenerados, e santificados, quem quer mais, do que a palavra de Deus, não quer o evangelho, então, eu não rogo somente por estes, mas também, por aqueles, que pela tua palavra, hão de crer, em mim, para que todos, sejam um, como tua pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam, um em nós, para que o mundo creia, que tu me enviaste, e eu deles, a glória, que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles, e tu em mim, para que eles sejam, perfeitos em unidade, para que o mundo conheça, que tu me enviaste a mim, e que os tens amado, e eles como, a eles como tens amado, a mim, para aqueles, que tu me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que eles vejam, a minha glória, que tu me deste, porque tu, tens me amado, antes, da fundação do mundo, pai, justo o mundo, não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram, que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer, o teu nome, e lhe o farei conhecer, ainda mais, para que o amor, com que me tens amado, esteja neles, e eu neles esteja, você vê, ele puxou a igreja, para isso, Cristo dá a glória divina, a igreja, dizendo, no verso 22, eu deles, a glória, que a mim, me deste, para que sejam um, como nós, somos um, ou seja, para que desfrutem, juntamente conosco, desta glória infinita, então, vem uma habitação mútua, que agora, inclui, a igreja, nela, Cristo, mora na igreja, e o pai, mora em Cristo, versículos 20 e 23, então, Cristo, quer que a igreja, um dia, veja, de maneira completa, o esplendor, da sua glória, então, ele ora, no versículo 24, pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também, eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, que me deste, porque tu tens me amado, antes da fundação dos mundos, ou seja, Jesus já demonstrou, sua glória, de maneira mais, eloquente, algumas vezes, nós chamamos isso de que? De transfiguração, ah, ele levou os seus discípulos no monte, e ele, ele mostrou, algo desta glória, e, ele brilhou, mais do que o sol, não é? mas, ele está desejoso, a ponto de ficar, eu diria, tonto, entre aspas, é, aqui, no texto, para mostrar a sua glória, a sua igreja, completamente, revelar, essa glória, completamente, tanto, que, é, ver esta glória, de uma maneira, infinitamente maior, do que os discípulos, viram, é, no monte, da transfiguração, de tal maneira, que, não, esta glória, brilhará, não é? e encherá todas as coisas, no universo, de tal maneira, que o sol, na eternidade, não, não, não cumpre a necessidade, que ele cumpre hoje, porque a glória de Cristo, será a nossa, a nossa luz, para tudo sempre, como está em Apocalipse 21, 23, que diz, e a cidade, não necessita de sol, nem de lua, para que nela, resplandeça, porque a glória de Deus, a tem iluminado, e o cordeiro, é a sua lâmpada, você vê, a glória, dele vai ser, infinitamente vista, de maneira, infinitamente maior, do que os discípulos, viram, e, essa glória toda, só é vista, fluindo de, de um lugar, não é? essa, a luz, da glória de Deus, o cordeiro, é a sua lâmpada, em Apocalipse 22, 5, diz, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão, de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus, os ilumina, e reinarão, para todo sempre, tudo isso, é esperado, aqui, não é? a glória do Pai, que começou a ser, é, desvelada, para nós, na cruz, e depois, na ressurreição, é a glória, que o Filho, dá, a igreja, a glória, que tu, tens me dado, porque tu tens me amado, antes da fundação, do mundo, agora, pense, na imensidão disso, ele diz, eu dou isso, para mim, a igreja, então João 17, está construindo, em direção, a esse futuro, glorioso, nos dando, um presente, glorioso, não é? a Bíblia diz, porque o amor de Deus, está derramado, em nossos corações, pelo Espírito Santo, que nos foi dado, você vê, nós estamos, quando olhamos para o Evangelho, falando de imensidões, de glória, nós estamos falando, sobre, é, o ser humano, suas capacidades, seus temperamentos, estamos falando, sobre homens, totalmente diferentes, como Pedro, Paulo, todos, encantados, pela mesma coisa, sendo consumidos, pela mesma beleza, então, qual é o final, da história da redenção? O pai, habita, habita, não é? e habitará, no filho, para sempre, e o filho, habitará na noiva, e a igreja, aproximou-se, fisicamente, do Salvador, para compartilhar, juntos, a glória, e a alegria, de Deus, esse é o plano, eu diria, premeditado, por Deus, na eternidade, para glorificar, o seu filho, e que é revelado, é, tão claramente, em João, e principalmente, é, em João 17, então, olhe para essa glória, como eu disse, não há nenhuma, possibilidade, da busca, contínua, que o ser humano, tem, por vanglória, por glória, própria, por construir, o seu ego, por construir, a sua autoestima, em algo, centrado em si mesmo, não há, nenhuma saída, para isso, mesmo que fosse possível, desligar o plug, da busca, da auto glorificação, você encontra, desespero, porque os nossos corações, eles precisam de glória, não há, então, o que é essa glória, não há, e nós temos que responder, essa pergunta, desde hoje de manhã, é, a busca, e a descoberta, da glória, o homem, o tempo todo, está buscando glória, não há, e como vimos, é, essa glória, que nós buscamos, nunca é encontrada, na auto glorificação, ou na vanglória, é por isso, que todas as buscas, do homem, terminam, como Eclesiastes diz, eu odeio a vida, terminam em desespero, termina com a sensação, de que você correu, atrás do vento, porque o que você quer, é, você pode correr, atrás do vento, você não pode alcançá-lo, não é, o que você quer, que é glória, não existe na vanglória, a glória, que você quer, ou que o coração, do homem, anseia, não existe, na auto glorificação, mas, isso é tudo, que o homem, tem, e Jesus deixou claro, que ele próprio, não tem nenhum interesse, na glória humana, nós vimos hoje pela manhã, ele dizendo, eu não busco a glória humana, a glória humana, Jesus é o criador, de todas as coisas, e todas as coisas, que ele criou, não podem dar glória a ele, Jesus não ficou, como nós vimos, nem um pouco empolgado, com as multidões, mas também, não ficou arrasado, com as multidões, o abandonando, ou gritando algo, ele não ficou surpreso, não é, ele rejeitou completamente, a cultura, da celebridade, humana, houve uma hora, que os irmãos dele, falaram, vai para Jerusalém, faça essas coisas lá, mais importante, para você brilhar, quem sabe, você possa ir para Roma, não é assim, você possa ir para os grandes lugares, importantes, Jesus rejeitou completamente, a cultura, da celebridade, humana, não falava nada, para ele, ele só estava realmente, preocupado, com a glória, que vem do pai, e agora nós sabemos, o que isso, significa, nesse momento, mais escuro, ele disse, pai santo, me glorifica, com a glória, que eu tinha contigo, tudo o que Jesus quis, enquanto andou, neste mundo, é mais da glória, que ele teve, com o pai eternamente, ele não queria nada, e nem esse mundo, podia dar nada a ele, nem nenhuma glória, ele só está realmente, preocupado com esta glória, aqui está, o que sabemos, sobre a glória, da oração de Jesus, no versículo 4 e 5, ele diz, Cristo glorificou o pai, na terra, ele diz, vivendo aquela vida perfeita, que satisfez totalmente o pai, que o pai diz, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, ele é um homem, ele se tornou um homem, mas, cada passo, cada pensamento, cada sentimento, exaltou totalmente o meu nome, glorificou totalmente a mim, em nenhum instante, naqueles trinta e poucos anos, nunca, nada, nenhum sentimento, nenhum pensamento, é, não glorificou o pai, é essa justiça, e essa perfeição, na vida, que foi colocada sobre nós, imagine a aceitação, que nós temos, diante de Deus, então, no verso 10, Cristo é glorificado, pela nova igreja, não é, no verso 13, Cristo logo irá para o pai, após a ressurreição, ascensão, e depois seguirá a entronização, e deste lugar, de glorificação, final, a alegria de Cristo, será dada à igreja, ele diz, para que a minha alegria, esteja neles, eu estou indo para a cruz, essa é uma das primeiras coisas, que ele cumpra, é, uma das coisas fundamentais, e os versículos 22, 23, a glória do pai, foi dada, ao filho, e o filho, diz, eu dou a igreja, essa glória, para, estabilizar, e eternizar, a nossa unidade, a nossa unidade, com o filho, com o pai, no espírito, então, viver para a glória de Deus, é ser odiado, pelo mundo, que se ama, é por isso que ele diz, eu dei, isso a eles, e o mundo, os odiou, porque o mundo, se ama, o mundo ama, a sua autoestima, construir a sua autoestima, o mundo, como eu estava dizendo, hoje pela manhã, bem no início, o mundo, nossa cultura, definiu o amor, com você, você ama alguém, se você, der para a pessoa, um espelho, e fizer ela amar, ela mesma, e falar, você é maravilhoso, você é isso, você é incrível, e quanto mais você fazer alguém se amar, você está demonstrando amor para ela, mas isso é exatamente o oposto, do que o amor é, o amor verdadeiro, que flui, do coração de Deus, nunca, é levar um homem a olhar para si mesmo, para tentar encontrar, satisfação, identidade, o amor verdadeiro, porque o pai nos amou, ele fez nós olharmos, a face do seu filho, ele não fez a gente entrar em uma sala, com um grande espelho, para contemplarmos nós mesmos, para nos satisfazermos em nós mesmos, para sempre, e nos glorificarmos para sempre, não, 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 ele, é, nos tira totalmente, de nós mesmos, e nos leva ao seu filho, você pode pensar assim, mas e o pai, o pai faz a mesma coisa, não é, o pai não fica olhando para si mesmo, ele fica olhando para o seu filho, o seu filho, é a exata expressão do que ele é, mas você vê, ele glorifica o filho, e o filho glorifica ele, nós podemos dizer, que apesar de Deus, fazer tudo para a sua glória, cada pessoa, da Santíssima Trindade, não é em curvatos, como o homem, pecador, em si mesmo, porque Deus, faz tudo para a glória de Deus, mas um glorifica, o outro, e assim, a glória divina, manterá a igreja, unida, em todas as pressões, como? Pela beleza de Cristo, nós temos estudado Hebreus, e nós vemos que, sobre intensa pressão, morte, perdas, tudo que o autor de Hebreus quer, é que eles vejam a supremacia de Cristo, vai ser suficiente, ver a glória de Cristo, e o versículo 24 diz, Cristo então ora, para que a igreja um dia, contemple sua glória, plenamente manifestada, sem, para que a gente tenha aquilo que, os apóstolos dizem, para que a gente conheça, como somos conhecidos, para que a gente veja face a face, para que a gente veja, muito mais, do que foi visto, no monte da transfiguração, mas a gente possa manter, os nossos olhos, olhando, para aquela beleza, em vez de, não podermos, desfrutar, ela, completamente, e, certa vez, eu estava falando a respeito disso, e uma pessoa muito jovem ainda, adolescente, estava vendo, ouvindo essas coisas, e disse, bem, eu vejo o pai, e eu vejo, o pai e o filho, mas onde está o Espírito Santo, aqui, e essa é uma pergunta ótima, para um, para um adolescente, esse interesse, o Espírito, nunca é mencionado, em João 17, ele tinha sido mencionado, antes, Jesus fala, no seu grande sermão, ele vem, para falar de mim, ele vem, para, é, ensinar, a vocês, todas as coisas, sobre mim, nós sabemos, que tudo que o Espírito Santo, faz, como, as, três pessoas, da Santíssima Trindade, nunca é apontar, para elas mesmas, o filho, ele diz, eu sou o caminho, para o pai, ou seja, eu levo vocês ao pai, mas a Bíblia diz, o que o pai nos dá, o pai nos dá o filho, o que o Espírito Santo faz, nos faz ver a glória do pai, na face do filho, você vê, então, é, o Espírito, é, é o gozo, da plena alegria, da presença de Deus, a glória, a alegria de Deus, derramada, em nossas vidas agora, esse plano de João 17, está, se desenrolando, nesse instante, esse amor, esse deleite, foi derramado, em nossos corações, pelo Espírito Santo, que nos foi dado, não é, algo, é, se o Espírito Santo, habita em mim, então, ao habitar em mim, ele traz, esse amor, esse gozo, essa alegria, instila isso, na minha alma, e esse plano de João 17, está se desenrolando, nesse instante, nesta noite, Jesus, mais minha alegria, que é esta última coisa, que eu quero que a gente veja, aqui em João 17, e é tão claro, mas eu acho que eu demorei, na minha vida, anos, ali na minha adolescência, juventude, para ver isso aqui, em João, e isso, me afetou muito, de uma maneira, excelente, então, por todo o Novo Testamento, nós somos chamados, a nos alegrar, no Senhor, e, é incrível, Deus ordena, que nós sejamos felizes, nele, é, no Velho Testamento, também, mas aqui, algo ainda mais surpreendente, é, é colocado para nós, aqui no versículo 13, Jesus toma a iniciativa, sobre si mesmo, para a nossa experiência, de alegria divina, não é, ele toma isso, como o seu encargo, ele nos ensina, que esse é o seu encargo, ele veio, e ele está indo para a cruz, para que a alegria dele, esteja em nós, é ele que vai fazer isso, a alegria, é uma das coisas, que ele comprou, com o seu sangue, são parte daquela, daquilo que Paulo diz, é, nele nós temos, toda sorte de bênçãos, uma das primeiras, é a alegria, ele diz, para que a minha alegria, esteja neles, é, Jesus está tão investido, interessado, em nossa alegria, que ele inicia, essa alegria, no horror da cruz, e uma das características, recorrentes, no evangelho de João, é que Jesus deseja, ardentemente, que a alegria dele, esteja em nós, você pode ver isso em João, por exemplo, eu podia mencionar, vários, mas em João 3, 29, diz assim, aquele que tem a esposa, é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste, o ouve, alegra-se muito, com a voz do esposo, assim pois, já esta minha alegria, está cumprida, ou então, João 15, 11, que diz assim, tenho-vos dito isso, para que a minha alegria, permaneça em vós, e a vossa alegria, seja completa, ou, aqui, do 20 ao 24, ele diz assim, na verdade, na verdade, eu vos digo, que vós chorareis, e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, pelas horas escuras, que estavam chegando, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza, vai se converter em alegria, exatamente, essa tristeza, de vocês verem, o que vai acontecer, é onde está sendo conquistada, a alegria, e aí ele conta, o como, ele usa uma metáfora, a mulher, quando está para dar a luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado a luz, a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer, de haver nascido um homem, no mundo, assim também, vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez, vos verei, e o vosso coração, se alegrará, e a vossa alegria, ninguém, nunca mais, tirará de vocês, e naquele dia, nada me perguntareis, na verdade, na verdade, eu vos digo, que tudo quanto pedir, diz ao meu Pai, em meu nome, ele, vou luar de dar, você vê, Jesus fala disso, mostrando, como a alegria dele, dominaria os nossos corações, e, é, o encanto, pela sua glória, é por isso que, tudo que a gente pede ao Pai, para a glória de Cristo, e pela nossa alegria em Cristo, é óbvio, que o Pai, faz, tudo que a gente pede, que tem a ver, é, tudo que as pessoas chamam de oração, que tem a ver com, a vanglória, não é, com aquilo que o mundo, pediria também, é óbvio, que não está incluído, até agora, nada, pediste em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria, seja completa, para que vocês tenham, todas essas coisas, que eu estou indo comprar, com, com o meu sangue, e o fardo, de nossa alegria, então, foi carregado, pelo nosso Salvador, na cruz, quando nós falamos, sobre essa alegria, nós estamos falando, sobre temperamentos, sobre, nossos cérebros, sobre, química, sobre, biologia, nós estamos falando, sobre a cruz, estamos falando, sobre, o sacrifício, da segunda pessoa, da Santíssima Trindade, para que nós a tivéssemos, não uma alegria, que foi criada, mas uma alegria, que jamais foi criada, ela sempre esteve, e sempre existiu, tanto quanto Deus, existiu, é a alegria, que o pai tem no filho, e o filho tem no pai, e como nós sabemos, o pai, o filho, o espírito, existem, eternamente, é, mas Deus é espírito, não tem nada físico, quando nós falamos, nas afeições, espirituais, não tem nada, com neurônios, e hormônios, não é, nós estamos falando, da alegria de Deus, da alegria, que nunca começou, quando nada material, existia, só existia Deus, então, ele carregou, esse fardo, é, que ele carregou, para a cruz, e, para a ressurreição, ascensão, intronização, no céu, então, não surpreende, exatamente, a mesma coisa, que se possa dizer, da glória, que nós devemos experimentar, nos versículos, 22 e 23, Jesus, iniciou, a nossa participação, na glória, de Deus, glorificando o Pai, vivendo essa vida, perfeita, e depois, comprando todas, essas coisas, ao glorificar o Pai, e nos propiciar, na cruz, então, o ponto é o seguinte, muito antes, de recebermos, qualquer comissão, de amar, e desfrutar Deus, muito antes, de Deus dizer, alegrai-vos, no Senhor, muito antes, de Deus dizer, se regozija em mim, Deus mesmo, a um preço infinito, comprou essa alegria, para aqueles que ele diz isso, sabe, não é eu que, me esforço, para produzir, uma alegria, para em recompensa, Deus ficar satisfeito, não, não, ele diz, alegrai-vos, mas, ele comprou a alegria, ele comprou por um preço infinito, a alegria, que ele mesmo, tem, em seu filho, e seu filho nele, e no Espírito, por toda a eternidade, então, muito antes, de nós recebermos, qualquer comissão, de amar, essa é a verdade, sobre tudo, que a graça faz, e desfrutar Deus, foi o plano, não é, ou entre aspas, a conspiração divina, do pai, do filho, através do Espírito, em redimir um povo, um por um, por nome, ele diz, todos os que tu me deste, cada um deles, um por um, pelo seu nome, pessoas definidas, transformando, em uma igreja, que encontra, a sua alegria, em Cristo, isso é ser, parte da igreja, se alguém, não encontra, a alegria, em Cristo, é óbvio, que ele não pode ser, alvo do que está acontecendo, aqui, no capítulo 17 de João, e do que foi feito, na cruz, porque isso foi feito, para que, essas pessoas, como igreja, encontrassem, a alegria, em Cristo, como o pai, se alegre, em Cristo, para que, a tua alegria, o teu amor, esteja neles, nossa alegria, foi o primeiro, fardo de Cristo, antes, de se tornar, o nosso chamado, então, quando a Bíblia diz, alegrai-vos, olha, que Cristo, seja tudo, em todos, que você venha, para a sua glória, isso não está colocando, sobre nós, ah, um fardo, não, 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 ele carregou, esse fardo, ele comprou, essas coisas, nossa alegria, o primeiro, fardo de Cristo, muito, antes, de se tornar, o nosso chamado, para nós, é só um chamado, é um chamado, eficaz, e depois, ela é operada, em nossos corações, pelo Espírito, mas o fardo, o fardo disso, foi carregado, totalmente, por Cristo, como de todas, as bênçãos espirituais, isso é surpreendente, e surpreendentemente, evidente, em João 17, porque, tudo aqui, é sobre, a glória, e, a coisa, é que, tudo na vida, de todos os seres humanos, são sobre glória, mas, aqui, é tudo, sobre a única glória, para o qual, os nossos corações, foram feitos, nós vemos, como Jesus falou, para aqueles homens, tão religiosos, vocês não podem, ter isso, porque, vocês recebem a glória, um dos outros, vocês querem, construir, quem vocês são, e a identidade de vocês, e a autoestima de vocês, pelo que vocês recebem, de outros seres humanos, então, vocês, evidenciam, que não são as pessoas, que vão encontrar isso em mim, porque, aqueles que o pai, me deu, vão encontrar, porque esse é o fardo, que eu levo para a cruz, encontraram uma, glória, que sustentará, nossa alma, esse é o coração, do cristianismo, se nós não encontramos, uma glória, que sustente, a nossa alma, se nós não encontramos, uma alegria, que sustente, a nossa alma, de tal maneira, que a bíblia, usa a metáfora, de um rio, que mata a sede, para sempre, um rio, que continua fluindo, um pão, que nunca me deixa faminto, para me não buscar, eu nunca preciso buscar, em outro lugar, então, eu não estou lá, muitos, de vocês sabem, intuitivamente, o que o cristianismo, não promete, muitas coisas na vida, outros sabem, porque, conhecem, como deviam a palavra, o cristianismo, não promete, que vai consertar, os nossos, casamentos, não promete, não promete, que vai consertar, os nossos filhos, não promete, não é, é, quase sempre, quando as pessoas, estão argumentando, contra a bíblia, num determinado assunto, eles dizem assim, isso é muito usado, e se isso acontecesse, com o seu filho, as pessoas, eles realmente, eles não acreditam na bíblia, porque, se eles, acreditam na bíblia, mas, se aquilo acontecer, com o filho deles, aí, eles vão mudar, então, eles não acreditarão, na palavra de Deus, em uma mente, se o que a bíblia diz, evidencia, que um filho meu, está perdido, ele está perdido, e o que acontece, com as pessoas, que eu mais amo, não muda, o que a bíblia diz, mas, quando alguém, coloca para você, e se isso acontecesse, com essa pessoa, com aquela pessoa, ela já, deixou claro, para mim, uma coisa, se acontecer, com pessoas, que ela ama, ela vai mudar a bíblia, ela vai mudar a verdade, ela não acredita, na verdade, porque, senão, ela não faria pergunta, ela acharia absurdo, a minha posição, sobre a verdade, depender do que vai, ou não acontecer, com meus filhos, com os meus filhos, com a minha esposa, com meus amigos, com meus pais, então, o cristianismo, não promete, consertar nossos casamentos, nem consertar nossos filhos, não promete, salvar, todas as pessoas, que nós amamos, não é, Jesus diz assim, dois estarão na cama, um será tomado, outro será deixado, então, essa é a verdade, não é a verdade sempre, mas é a verdade, não é a verdade, em todos os casos, não é, então, não promete, acabar com todas as coisas, que no mundo, são causadoras de ansiedades, ele trata de ansiedade, não das coisas, que causam ansiedade, não promete, acabar, com a nossa luta, contra o pecado, enquanto nós estivermos aqui, e o cristianismo faz, o evangelho faz, essas coisas, muitas vezes, salva nosso cônjuge, nossa família, conserta nosso casamento, mas, não é o que ele promete, portanto, nem sempre é o que ele fará, o cristianismo não responde, a todas as nossas, perguntas, a todas as perguntas, que a minha mente poderia, formular, não resolve, todos os problemas, que cercam, a minha vida, ou, nos aconselha, de uma maneira, com quem eu devia casar, com quem eu devia trabalhar, com a pessoa, que eu devia, aonde eu devia morar, a seguir, seguir a Cristo, provavelmente, não vai nos tornar, mais saudáveis, mais ricos, ou mais populares, nesta vida, de muitas maneiras, e seguir a Cristo, vai tornar, sua vida, menos confortável, Jesus está dizendo aqui, nessa oração, eu lhes dei a tua palavra, e o mundo, os odiou, isso não é confortável, para, o homem, se você vier a Cristo, de fato, para satisfazer, todas as suas necessidades, vai ficar desapontado, rapidamente, se você vier a Cristo, para que Ele fosse o meio, para você obter as coisas, que você almeja, para te dar glória, que não é Ele, então, você vai ficar decepcionado, rápido, com o cristianismo, e é melhor que fique, nós nunca paramos, de orar, para que Deus cure, quem nós amamos, para que Deus faça, o impossível, em determinadas, situações, mas, quando isso não acontece, e muitas vezes, não acontece, quando nós olhamos em volta, e vemos, nossas necessidades, desejos, carências, que, nunca vão ser, tocados, como, nós, talvez, desejássemos, nossos corações, não pensam duas vezes, em se apegar, mais a Deus, eles não, eles não, pensam, em, em, se afastar, em, em, de alguma maneira, é, acharmos que, de alguma forma, o que eu estou ganhando, assim, não, nós somos levados de volta, a nossa confiança, é, nas promessas invisíveis, que são a essência, da fé, em nós, tudo, por mais concreto, nesse mundo, que pareça, se torna, é, sem peso, sem glória, sabe, as coisas que parecem, nada, é, grita mais a sua presença, do que dor, não é, mas ela se torna leve, e momentânea, nós sabemos que glória, é peso, ela tem um peso, insignificante, perto, da glória, que está diante de nós, mas a glória, que está diante de nós, filhos de Deus, não é aquilo que vemos, é aquilo que não vemos, então, o que o cristianismo promete, promete que em Cristo, seus pecados, são totalmente perdoados, e isso, é uma glória, e uma alegria imensa, para quem realmente, recebeu um coração, para ver o que o pecado é, e o que o pecado merece, e o que o pecado faz, ao desonrar Deus, a morte de Jesus, satisfez a ira de Deus, para que você, ou eu, pudesse ser adotado, na família de Deus, e contemplássemos, o que realmente, satisfaz o coração, é aquilo que satisfaz, o coração de Deus, eternamente, a impressionante glória, de Deus, em seu filho, então, Jesus morreu, não para satisfazer, nossos antigos desejos, que nós tínhamos, quando éramos, filhos, da ira, para resolver, os nossos desejos, de quando nós éramos, mortos, em delitos e pecados, não, ele, é, morreu, e comprou para nós, um coração, que nos deu, novos, e verdadeiros desejos, de ver, contemplar, e estar, totalmente, satisfeitos, com a glória do pai, como ele está, e totalmente, satisfeitos, com a glória, em Cristo, como o pai está, esse novo apetite, é que diz, quem nós somos, a falta dele, é que vai dizer, quem, nós somos também, essa glória, é, recém visível, para nós, porque nós não nascemos, contemplando essa glória, no mundo, mas uma vez, que nós realmente, a vemos, ela ofusca, todas as pequenas, tentativas, mesquinhas, de auto glorificação, que nós buscamos, em outras coisas, ofusca, aquelas coisas, mesquinhas, que pareciam, e ainda continuam, sendo grandes, para o mundo, da nossa volta, Paulo diz, alguém pode se gloriar, na carne, então, eu também fazia, como o mundo, eu também, buscava a vanglória, eu também, estava totalmente, voltado para mim mesmo, eu, fui circuncidado, ao sétimo dia, eu sou da tribo, de Benjamin, eu sou hebreu, de hebreu, segundo a lei, eu fui fariseu, você vê, ele está dizendo, olha, agora eu olho para isso, e não é que eu acho, que isso é algo, incrível, que eu vou ter que deixar, para trás, não, não, eu acho que isso é esterco mesmo, porque isso ofusca, as pequenas tentativas, mesquinhas, que nós fizemos, na autoglorificação, e nos promete, que tudo em nossas vidas, está trabalhando, em conjunto, para o nosso bem, que é o que? Ver para sempre, a glória de Deus, na face de Cristo, tudo, quebrado em nossas vidas, está nos levando a isso, e vivemos nossa, nessa esperança gloriosa, ou, nessa esperança da glória, e, ele nos promete, seu espírito, para que a sua glória, e a alegria, não estejam apenas lá fora, ou nas páginas da Bíblia, ele colocou o seu espírito, dentro de nós, para que essa alegria, estivesse em nós, para que esse amor, estivesse dentro de nós, é por isso que ele disse, o que eu vou escrever, a verdade, no coração de vocês, ele está falando, sobre a habitação, do Espírito Santo, o amor de Deus, que foi derramado, em nossos corações, pelo Espírito Santo, que nos foi dado, como cristãos, experimentamos, vislumbres, da sua glória, e alegria, agora, nesta vida, e, isso é tão grande, que crê em nós, uma esperança, e uma felicidade, na felicidade, e glória, infinitas, que estão diante, de nós, então, essa é exatamente, a promessa, das escrituras, e essa é a necessidade, mais urgente, que nós temos hoje, agora, nós somos pecadores, nós nascemos, pecadores, somos naturalmente, inclinados, para o egocentrismo, ninguém, ninguém ensinou, isso a nós, é isso, que significa, ser pecador, ser pecador, ser curvado, para si mesmo, não existe, um pecador, que não é egocêntrico, não existe, um homem natural, que não é assim, nós, fazemos, tudo, ser sobre nós mesmos, porque, as pessoas, tem tantas insatisfações, na igreja, é que ela realmente acha, que a igreja existe, por causa dela, porque, que as pessoas, estão tão satisfeitas, com o seu casamento, é óbvio, que elas são, pessoas, que, não estão cumprindo, todas, as necessidades, da sua esposa, do seu esposo, mas, ela achava, que o outro, tinha que cumprir as suas, a essência, do que é o pecado, é fazer, tudo sobre nós, a igreja, é sobre nós, eu estou satisfeito, a igreja, está indo de um jeito, que me satisfaz, o casamento, está me satisfaz, satisfazendo, o emprego, está me satisfazendo, a temperatura, de hoje, está me satisfazendo, o país, está me satisfazendo, a vizinhança, está me satisfazendo, a gente, faz tudo sobre nós, essa é a essência, do pecado, é disso, que nós, precisamos ser salvos, nós, precisamos ser salvos, de nós mesmos, de sermos, absorvidos, por nós mesmos, como, o pecador, é em si mesmo, e é isso, que o evangelho, não promete, entrega, todos nós, sabemos disso, instintivamente, o que acontece, quando você, encontra um antigo, amigo, e, que estudou com você, em determinado momento, é, e ele, te mostra uma foto, uma foto, dos velhos tempos, para onde, os seus olhos, vão na foto, quem você, tenta achar, imediatamente, na foto, você, você, é, quem você, tenta localizar, porque, é o que faz, a foto antiga, ser interessante, é, é uma foto, de um grupo de pessoas, que vivem com você, onde é que você está, é para ali, que seus olhos vão, seus olhos, vão direto para você, você, é, tem uma linha reta, para você mesmo, como homem natural, todos nós, nascemos assim, é, foi provado, em estudo, após estudo, que isso é, um movimento, que todos os seres humanos, fazem, nessas situações, depois de a gente, revisar, cuidadosamente a foto, a gente achar, que a gente está, é, feio demais, com uma roupa esquisita demais, com o nariz estranho, se a gente achar, que o ângulo está ruim, a gente fala, rasga essa foto, não é, joga essa foto fora, não é, essa foto é horrível, por que você acha horrível? Porque você não está se vendo bem nela, é, até tem essas pessoas, não estou bem na foto, não saí bem na foto, não é, e se eu não saí bem na foto, não importa se a foto toda está maravilhosa, assim, essa foto, a melhor coisa a fazer com ela, é destruí-la, jogar ela fora, ela é boa, ela está dizendo algo sobre mim, que eu não estou gostando, não estou gostando, o mesmo acontece, quando alguém tira, uma foto nossa, agora, todo mundo tira foto, o tempo todo, no smartphone, põe no Instagram, põe lá no Facebook, não é, e nós achamos, que o nosso cabelo estava ruim, que o ângulo estava ruim, e nós avaliamos nosso quociente de autoglorificação, nos sentimos mal, e ficamos chateados, queremos que aquela pessoa tire aquela foto, que ela joga aquela foto fora, não quero, não quero essa foto, não é, ou nós achamos que o ângulo está horrível, a gente pensa, essa pessoa, pelo menos, tem usado um Photoshop, tem melhorado as coisas, e, pelo menos, usado um filtro, dado um jeito, para quê? Para dar um pouco de valência, para nós, para o nosso eu, a gente acha que deveria haver uma lei, que proibisse fotógrafos ruins de tirar fotos, principalmente quando a gente está na foto, isso pode parecer engraçado, mas é o que a gente faz, porque os nossos olhos, instintivamente, disparam em direção a nós mesmos, como nós estamos, como nós saímos, é porque somos todos idiotas egocêntricos, sem Jesus, todos, todos sem exceção, essa é a definição do pecado, é fazer a vida sobre nós, é fazer o mundo sobre nós, e hoje no evangelho, no meio evangélico, é fazer Deus sobre nós, quando alguém diz para mim, igual eu estava dizendo, e se isso acontecesse com o seu filho, você vê, ele fez Deus sobre a família dele, ele está dizendo, eu vou editar Deus, se ele não estiver de acordo com a minha família, somos todos idiotas egocêntricos, que precisam ser salvos, e se você sabe, que é um idiota egocêntrico, que precisa de Jesus, então você está no lugar certo, em Jardim da Luz, você sempre vai ouvir verdades, que mostram, que quando você age, focado no ser humano, no humanismo secular, você não passa de um idiota egocêntrico, egocêntrico, agora se você acha, que você é maravilhoso, Jardim da Luz, não é um bom lugar, para você estar, porque o que você vai ouvir aqui, vai destruir, a sua auto imagem humanista, mas se você, vê, que fora de Cristo, você não passa, de um idiota egocêntrico, que só consegue, aumentar sobre você, o seu inferno, e a ira de Deus, então é o lugar certo, porque você sempre vai ouvir, sobre algo, da glória de Cristo, sobre aquilo, que o Evangelho faz, e ele não é sobre você, ele não é sobre a sua vida, ele não é sobre o seu ego, aqui juntos, nós adoramos a Deus, e buscamos nele, uma glória, que ofusque, a vanglória natural, que existe em nossos corações, buscamos a Deus, e uma glória, que faça a vanglória, natural, no coração humano, insignificante, essa vanglória, com a qual, nós queremos impressionar o mundo, impressionar as pessoas, e quem sabe, olhar no espelho, e nos impressionarmos, com nós mesmos, isso, é o que cada mensagem aqui, tenta destruir, em você, e a oração, é para que o Espírito Santo, faça exatamente isso, então, nossos feeds, de mídia social, devem glorificar alguém, e vão glorificar alguém, porque, as mídias sociais, não fazem nada, não fazem nada conosco, nem conosco, interior, elas, só mostram, essa sede, de glorificação, de auto, glorificação, que nós temos, agora, não tem jeito, no seu casamento, alguém está sendo glorificado, nas suas mídias sociais, alguém está sendo glorificado, no seu trabalho, alguém está sendo glorificado, o ser humano, não consegue fugir disso, quando Jesus fala, com os fariseus, como nós vemos, ele disse, vocês buscam a glória, um dos outros, mas você vê, eles estavam buscando glória, o homem sempre vai estar fazendo isso, e essa é a enorme pergunta, que todos enfrentamos, como portadores, de imagem, na era digital, nós estamos no mundo, em que nós nos conectamos, com o mundo inteiro, isso dá uma vazão enorme, para nós buscarmos, e glorificarmos, a nós mesmos, mas é óbvio, que nos dá uma porta, para outra coisa também, ontem, alguém estava me perguntando assim, você não acha, que era interessante, quando nós pegávamos, nas praças, a pessoa estava me dizendo, a pessoa lá de Minas, nas praças, e agora, a internet, eu acho, essas coisas, totalmente sem sentido, o apóstolo Paulo, quando chegava em uma cidade, ele ia para o agora, ele ia para o mercado, porque lá, as pessoas estavam, as pessoas estavam lá, e ele falava lá, e você vê, e lá, o agora, apesar de ser mercado, não é como é o mercado hoje, a gente vai fazer compra só, o agora, onde estava o tribunal, onde estava o comércio, a bolsa de valores, a gente pode dizer assim, onde os negócios eram feitos, onde estavam os teatros, onde estavam os filósofos, onde estava todo mundo, todo mundo para se encontrar, todo mundo para estar conectado, ia para o agora, Paulo ia para lá, onde estava todo mundo, ele ficava lá em cima do morro, falando sozinho, ele ia para esse lugar, você vê lá, por exemplo, chamaram ele para o Areópago, para continuar falando, ou então, ele chegava em uma cidade, ele ia até a sinagoga, onde estavam aquelas pessoas todas, ou, por exemplo, em Filipes, quando ele chegou, não havia uma sinagoga, as pessoas oravam, então, lá na beira do rio, ele foi lá, ele foi onde as pessoas estão, em cada geração, isso acontece, não existe um agora, agora, não é, eu podia, por exemplo, todo dia, tem uma pracinha aqui na frente, não é, aqui perto do rabisco, eu podia ficar ali naquela pracinha, falando, falando, sozinho, igual maluco, mas ele não estava falando para ninguém, não tem ninguém lá, não é, ia passar um aqui, ia passar um outro lá, agora, a internet, me fez, falar com milhares de pessoas, às vezes, incrível, milhões, então, é óbvio, que neste lugar, eu vou glorificar alguém, ou eu vou glorificar a mim mesmo, ou eu vou usar esse agora, ou vou usar esse feed, para glorificar outra pessoa, mas alguém vai ser glorificado, porque nossas vidas sempre é sobre glorificação, não importa aonde, nós fomos criados, para que Deus, a glória de Deus fosse refletida em nós, nesse mundo, não é, e foi isso, que Jesus veio fazer, e o que ele está falando nesta oração, portanto, nunca é apenas, eu acho que vou, que essa parte da minha vida, é diversão, aquela é isso, nossa vida toda, é sobre a mesma coisa, é sobre glorificação, mesmo aquilo que você pode, posso achar que é, é, casual, em nossas vidas, na verdade não é, é por isso que em todas as áreas, as pessoas estão sempre muito aborrecidas, não é, nós não dizemos, ó Senhor, eu sei que eu sou um idiota egocêntrico, que eu preciso que você me, me salve, mas agora aqui, quando eu estou nas mídias sociais, eu não estou precisando de salvação, aqui é sobre outra coisa, não, não é sobre outra coisa, nada é sobre outra coisa, é, então, glorificar a Deus, e entrar nisso, que Jesus disse que ele está trazendo, a esse preço, é, aqueles que o pai deu a ele, não tem nada a ver em deixar as mídias sociais, ou deixar alguma coisa, sabe, é, deixar, fazer um detox digital, não vai salvar você, não vai, aqui estão as más notícias, ninguém, nesta sala, hoje, glorifica a Deus, como deveria, esse é o nosso problema, nós sabemos, que Deus não foi glorificado, como ele deveria, nas nossas vidas hoje, é por isso que chega no final do dia, não importa como nós tenhamos passado o dia, não importa se alguém achou, que passou um dia, em que, sei lá, ele foi o mais espiritual possível, se ele tiver o mínimo, de uma visão real da vida, ele sabe que Deus, não foi glorificado, da maneira que deveria ser, cada um de nós, enfrenta a realidade, com a glória de Deus, em Romanos 3, 23, se fala disso, porque todos pecaram, e foram destituídos, da glória de Deus, porque nossos pecados, são uma negação, dessa glória, e a questão, a boa notícia, Cristo morreu, por pecadores narcisistas, porque não existe, pecadores diferentes, disso, que buscam, a glória para si mesmos, todos os eleitos, nasceram, viveram, como pecadores narcisistas, buscando glória, e que zombam, naturalmente, de uma piedade, que é totalmente centrada, em Cristo, ou em outro, e que por isso, temem os colegas, temem os amigos, da faculdade, temem, temem, temem que, a associação com Cristo, e com a glória de Cristo, possa de alguma maneira, criar embaraços, para mim a glória, e, ele morreu, por homens assim, que o pai deu a ele, e ele provou isso, carregando, nossa alegria, em seus ombros, para a cruz, alegria, que encher nossos corações, a glória, que apreencher, o lugar, que não pode ficar, sem a busca, pela glória, o lugar, da vanglória, o lugar, da centralidade, em mim mesmo, e somente, por causa dele, nós podemos agora, morrer, para o louvor do mundo, porque mesmo, em Cristo, somos tentados, a inchar, os nossos, currículos, e nos polir, para impressionar os outros, você vê que esta, vai ser sempre, o pecado, que vai assediar, o coração, das pessoas, eu gosto, quando eu leio Romanos, porque nada, é a coisa, mais profunda, escrita, na história do mundo, mas como Paulo, começa o livro de Romanos, eu, Paulo, escravo de Cristo, esse é o currículo, que lhe dá, hoje, a maioria das pessoas, se elas fizerem o curso, não sei o que, elas vão botar, no currículo delas, porque, só eu, escravo de Cristo, não é, não, não, não me coloca, numa foto legal, no mundo, às vezes, nem no mundo evangélico, então, é, quando eu percebo, em mim, que eu falo, em apreciar a glória de Deus, como devo, e meus hábitos, mostram isso, ou, como eu, me, manifesto, nas mídias, sociais, e o minimalismo, digital, não vai me salvar, queridos, fugir da internet, desligar a internet, como eu vejo, muitas pessoas falarem, como uma, uma expressão de santidade, isso é uma bobagem, o pecado, que nos assedia, pode, muito bem, adorar, que você desligue a internet, porque você se sentiu, sou uma pessoa mais espiritual, porque eu não uso a internet, igual essas pessoas, você via, o problema não tem nada a ver, com a internet, o problema não tem nada a ver, com a capacidade, de construir uma torre, que as pessoas de Babel, tinham, o problema não estava na torre, não tinha nada a ver, com a torre, se eles achassem, vamos derrubar todas as torres que existem, eles provavelmente iam se sentir, orgulhosos, porque eles não eram, como aquelas pessoas, que constroem torres, o problema não era a torre, o problema é que eles falaram, e era o que impulsionava eles, vamos construir uma torre, para edificar o nosso nome, para não sermos esquecidos, o problema estava dentro deles, não estava na torre, não estava na internet, desligar a internet, ou não ir mais ao Ágora, ou não estar, não vai resolver nada, sabe, você pode ir só, para dentro do seu quarto, e se sentir muito espiritual, porque você vê menos televisão, do que a outra pessoa, e, nenhum novo aplicativo, para tirar, para dar uma limpada, no seu mundo digital, vai resolver, uma desintoxicação digital, não vai salvar você, muito antes de existir internet, os homens estavam perdidos, centrados em si mesmos, muito antes de existir um mundo digital, que engloba todas as coisas, os homens estavam no mesmo lugar, os homens estavam lá, no Éden, fazendo a mesma coisa, e excluir todos os seus aplicativos, não vão salvar você, e mudar para um telefone, que não seja smart, só para falar, só para falar, só para telefonar, não pode ter, não vou me ligar nada, não vai te salvar, e mais religião, e mais moralidade, não vão te salvar, porque eram com essas pessoas, que Jesus estava falando, eram com gente, como apóstolo Paulo, eu fui circuncidado, no sétimo dia, segundo a lei, eu fui irrepreensível, Paulo está dizendo, isso só era o meu orgulho, quando ele teve uma compreensão, de que o pecado, é ser, autocentrado, ele diz, não há diferença, porque todos nós pecamos, todos estamos destituídos, todos nós somos centrados, em nós mesmos, aquela pessoa ali, daquela forma, eu querendo ser o máximo, o mais santarrão, de Israel, o maior dos fariseus, tudo era a mesma coisa, portanto, se você me ouvir dizendo, que ficar offline, ou ouvir alguém te dizendo, que ficar offline, vai te deixar mais santo, não é, pense que você está ouvindo, uma grande bobagem, ficar offline, provavelmente vai te deixar, mais orgulhoso, e online, você pode ser só orgulhoso, nunca culpe as coisas, pelo problema do homem, o problema do homem, é o homem, nós somos salvos, Jesus carregou, aquilo que, é o nosso grande problema, ele nos salvou, de nós mesmos, da nossa auto absorção, e se você, der ouvidos a isso, você nunca vai ver realmente, o que o evangelho é, você vai ficar, offline, dois meses, três meses, tem gente que anuncia antes, a partir do mês, estarei fora do facebook, o cara acha que isso é um acontecimento, ele acha que realmente, alguém vai se importar, não é, meu Deus, vamos aproveitar esse mês, que ele vai estar, porque depois ele vai estar fora, não é, a pessoa fala isso, como se fosse um grande acontecimento, uma grande coisa, que ela está fazendo, não é, é uma bobagem, isso não te salva, pelo contrário, não é, é, isso, muito bem, pode me levar, a sentir uma certa espiritualidade maior, o que é exatamente, o que ser centrado em nós faz, e, se você ouvir alguém, ou me ouvir, ou qualquer pessoa, dizendo que o cristão, não devia estar nas mídias sociais, deixe-me dizer o contrário, todos os tipos, de cristãos, deviam estar nas mídias sociais, está todo mundo lá, você pode falar com alguém, lá na China, lá nos Estados Unidos, ou o vizinho, lá da sua casa, eu quando era garoto, a gente ia para aqui, para os lugares, ia no bairro, ia no Santa Margarida, batia nas portas, eu queria falar sobre tal, falar sobre Jesus, a gente vive uma época, em que isso é totalmente, se alguém bater na minha porta, estranho, eu não saio para conversar, você sai para conversar, eu não saio para conversar, não sei o que é a pessoa que é, eu não conheço ela, isso podia ser ótimo, quando eu vivia, quando eu tinha 20 anos, 16 anos, hoje é totalmente estranho, eu bater em uma casa, quem nunca me viu, o que eu quero falar com a pessoa, a pessoa provavelmente vai dizer, é o que você quer, não é? Ah, eu queria falar, não, não quero, não é? Mas no entanto, aquela pessoa me deixa entrar na casa dela, me deixa entrar lá, e você atinge a portas abertas do nosso mundo, a questão não é, não são, a questão não é essa, se Paulo fosse para o Ágora, para, para vender a ele mesmo, ou para aumentar essa alta absorção, então seria inútil, era o que as pessoas estavam fazendo no Ágora, mas Paulo ia para lá, ele ia para lá, e atingia uma quantidade enorme de pessoas, que ele não atingiria de outra forma, e se você está perguntando, os cristãos podem ter plataformas, o Evangelho de João tem respostas, sabe? Nós não temos tempo, nós estamos acabando, então, aqui está a sua lição de casa, não é? Nós podemos falar sobre smartphones, e mídias sociais, no Evangelho de João, como nós falamos hoje de manhã, leia o Evangelho do começo ao fim, e faça uma lista de pessoas que são atingidas por você nas mídias sociais, no seu trabalho, na sua escola, ao ler essa lista, cite três coisas, quem ganhou lá nessa plataforma que você tem? Como eles conseguiram? E o que eles fizeram com isso? Isso vale tanto no mundo digital, quanto nas nossas relações. Essas três perguntas são respondidas em João, e aqui está um pequeno spoiler, sempre que Jesus toca uma vida, uma nova testemunha nasce. É por isso que o Spurgeon dizia, todo cristão ou é missionário ou é impostor. Porque é impossível Jesus tocar em alguém que não se torne testemunhas. Ele disse, vocês serão minhas testemunhas. Mas não é aquela coisa que nós temos que fazer, entende, queridos? É alegria. É uma alegria imensa. É isso que ele está dizendo. Para que a minha alegria esteja em voz, a alegria tem essa qualidade de sair para fora, de espalhar a glória de Deus sozinho. No final, só Deus pode quebrar nossa obsessão por hábitos triviais de se apegar à vanglória. Mas nada pode. Nenhuma regra legalista. Toda regra legalista aumenta o nosso orgulho, não diminui. E a presença gloriosa de Deus deve se tornar real para nós ou nada nunca vai ser sobre nada a não ser sobre nós mesmos. Ele deve fazer-nos, nos maravilharmos com Ele, apreciá-Lo e por causa dessa glória e beleza, obedecê-Lo, admirar aquilo que Ele faz, o Seu plano, dar as nossas vidas, sacrificá-Las se necessário para que isso seja proclamado enquanto nós antecipamos uma eternidade que para os nossos novos corações é mais concreta do que as coisas concretas. É por isso que Paulo diz que nós não andamos por vista. Viver para a glória de Deus, então, é escolher a glória dEle sobre a vanglória que nós já tínhamos e que todo pecador nasce nesse mundo. Observar a glória de Deus é centralizar sua vida nele. Isso é o que significa ser verdadeiramente humano. Jesus foi o ser humano aqui, porque Ele era totalmente centrado em Deus, no Pai. É assim que Deus nos restaura. E se não foi assim, nós não fomos restaurados. Ele está refazendo as nossas vidas para nos tornar humanos que nunca giram em torno de si mesmos, nunca estão voltados para si mesmos. Ele faz isso ao nos centralizar novamente para que a coisa mais pesada, ou seja, a coisa que tem glória, que tem peso e mais significativa de todo o universo, para nós, seja a mesma coisa que tem peso e a mesma pessoa que é central para Ele. Ele nos dá a sua alegria, nos fazendo amar o objeto da alegria dEle, seu Filho. Esse é todo o objetivo da conspiração trina de João 17. Portanto, o fim da questão é isso. Você come, bebe, manda mensagens de texto, escreve tweets, Facebook, Instagram, tem lá, tiktok, qualquer coisa. E o que quer que você faça? O que quer que o mundo toque? Ele pode construir torres, vai mostrar a glória de alguém, vai estar centralizado na glória. A glória é aquilo no qual todas as coisas giram. A questão nossa é que, para nós, por causa de João 17, do que aquilo que aconteceu ali, que ficou claro para nós ali, o que quer que você faça, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Essa é a morte da vanglória. Como está em 1 Coríntios 10, 31. Saiba que um homem não pode te dar glória. E nem você pode dar glória a ninguém. Todos nós precisamos da glória que enche o coração do Pai por toda a eternidade. Cristo, quando deixado sozinho pelo mundo, não ficou impressionado. Quando o mundo todo veio, não ficou impressionado também. Porque o objeto da sua glória é eterno. é imutável e é para essa comunhão que ele inexoravelmente traz aqueles pelos quais ele orou naquela quinta-feira, há 12 mil anos atrás. Vamos ficar de pé, vamos orar. a grandeza. Vamos. , vamos. Amém. Amém. Amém.